Usei o princípio da sala de aula invertida, usei as metodologias ativas e eu coloquei nas minhas aulas a chamada Flipped Classroom, que é essa sala de aula invertida. Então, eu oferecia aos meus alunos, em sumo, o material, eles estudavam e depois dos nossos encontros, uma forma de otimizar os nossos encontros, a gente começava, a gente tinha mais tempo para praticar. Então, ao invés de ter aquela aula que o professor é o centro, que o professor passa o conteúdo novo, na verdade, o centro é o aluno. Então, você vê essa autonomia, esse protagonismo vindo do aluno. É você acreditar no potencial de ter não somente um aluno, mas ter um aprendiz. Então, foi isso que eu fiz. É um trabalho que eu já finalizei, mas levei, estou levando para o resto da vida. Eu acho que eu não quero nunca mais deixar de utilizar e eu finalizei agora por conta do pós-doutorado. Então, foi uma pesquisa de pós-doutorado e eu achei interessante, apliquei e agora aplico a todas as minhas turmas e vem dado certo.